Talento e conhecimento não tem endereço. Uma prova disso está em Delfim Moreira, lá no alto da Serra da Mantiqueira. O estudante Luiz Augusto, de 14 anos, mora numa casa simples com a família e revelou em palavras um grande potencial. Ele foi o primeiro colocado em Minas Gerais num concurso internacional de redação organizado pelos Correios, que teve como tema a água. Vamos ver na reportagem de Tiago Luz e Edson de Oliveira. Para chegar até a casa do estudante, o caminho é difícil. Deste ponto em diante, o carro não passa. É preciso fazer uma caminhada morra acima. Trajeto que Luiz Augusto precisa fazer diariamente para ir e voltar da escola. O adolescente de 14 anos tem uma vida bem simples nesta casinha que divide com o pai e duas irmãs na Serra da Mantiqueira. O que você dorme? É, fica todo guardado. E aqui você estuda também? É, eu estudo aqui, sentado na cama mesmo. Estuda há quanto tempo? Quantas horas por dia? Não, eu estudo uma hora só que eu estudo, que eu acho que o meu pai é no campo, então é meio apertado o tempo. A gente consegue educar e ter essa educação que a gente dá para as minhas crianças. Eu espero que todos os três conseguem alguma coisa que eu não podia conseguir na minha vida. Se você pudesse apreciar a maravilha que é ver as árvores chorarem, lágrimas cristalinas, lágrimas não de tristeza, mas de vida. As adversidades que o Luiz Augusto teve pela vida não foram em pensilho. Pelo contrário, elas foram superadas e serviram até de inspiração. Foram 740 alunos inscritos no concurso. Cartas vindas de todo o estado. E a dele foi a primeira colocada. Como tema, a redação pediu para ele contar a um amigo por que a água é um bem precioso. O estudante disse que não precisou ir longe para se inspirar. Tem que se imaginar alguém da cidade? É. Por quê? Ah, imaginei-se que a realidade deles é diferente da nossa, então. Aí eu queria contar um pouco da minha realidade para eles, para que eles tenham essa consciência da preservação. Na escola estadual Marquês de Sapucaí, onde o menino estuda, o orgulho também está estampado. Uma alegria muito grande, né? Para nós, os colegas, para todo mundo da escola, ele está de parabéns, sou muito merecido, né? Que ele tenha um futuro brilhante. Nós temos um trabalho, um projeto que é desenvolvido há muito tempo na Marquês, que é o projeto Língua e Cidadania. O objetivo desse projeto é que o nosso aluno tenha gosto pela leitura e pela escrita. E um dos frutos do nosso projeto seria o que a gente está comemorando hoje, a premiação do nosso aluno como primeiro lugar no concurso de Correios em Minas Gerais. Auditório lotado para a cerimônia de premiação pela conquista. Luiz Augusto ganhou um tablet e um certificado. A escola recebeu um computador. Esse concurso é para que o aluno possa estar exercitando uma produção de texto dentro de uma temática. Esse ano, 2013, o tema sobre a questão da água, a importância, a preciosidade da água. E agora o jovem estudante virou até tema de selo produzido pelos Correios. É incrível, né? Nunca imaginei que pudesse ganhar, que tudo pudesse acontecer, mas estou muito contente. Isso influencia a gente a querer mais, sempre estar lutando pelos nossos sonhos, que vale a pena. Serve de exemplo. Serve de exemplo, com certeza. Não pense que sou um rapaz pessimista, sou até bastante positivo, porque acredito que preservar nosso maior bem seja tarefa fácil, desde que haja educação e comprometimento dos povos. Parabéns para o Luiz, para a escola dele. E olha só, na classificação nacional, o Luiz Augusto ficou em sexto lugar entre mais de 5 mil participantes de escolas públicas e particulares de todo o país.